Deixa um like, se inscreve no canal, aqui você vai ver três vídeos por dia, não vai perder, hein? Vamos para... Caralho, que cenário pica! Monstros, monstros, trein... Nossa, eu nunca vi alguém fazer isso! Eu gostaria de me desculpar, beleza? Eu carrego o peso do emprego mais difícil do mundo, que é dar opiniões na internet. Dito isso, eu dou um primeiro momento. Dito isso, eu me arrependo dos meus atos. Eu não concordo mais comigo mesmo. Eu não sou mais aquela pessoa. Eu mudei. Eu amo Bagdins. É minha música favorita do álbum. Caralho, o estádio, velho! Sabia! Cala a boca, beleza? Calado! Que isso, cara? Pô, gênio! Gênio! Gravar o Desprex aqui, tá? Gênio! O pessoal tem que fazer mais. Caralho, que legal, mano! Não, não, você não me tirava o direito de ouvir. Eu nem falei que era ruim. Eu falei que eu não tinha hypado tanto comparado ao restante do álbum. Não pode... O cara veio mais difícil, hein? Pô, tava louco. Pô, tava louco. Peraí. Cara. Cara. Estava me certificando se estava nas minhas playlists. Está. Está. Essa música ter sido banida lá pelo negócio do vestibular me pega muito. O que é isso? Como assim? A gente vai... Ah, o meu nome é venciado! Não é só descobrir esses dias que a Coreia bane as músicas porque os caras não conseguem parar pra estudar. Fica dançando. Fica cantando. É disso que você tá falando? Clique like do Crush, Show You Can da Maya e Cocona do XG para o Street Fighter 2 de pitch direto. Pô, Hypnose, tu tá respondendo a pergunta que eu acabei de fazer, né? Muito obrigado por responder as músicas que vocês estão mais viciados. Pô, isso tem tudo a ver com o NCT. Porque eu não sei se vocês sabem, família, mas o Teng e o Ten, o Tenong, né? Desculpa falar errado. O Teng e o Ten, eles fizeram músicas pro Street Woman Fighter, né? E tem várias coisas legais aqui, ó. Teng e o Tenong, Minho e Yugi e as próprias meninas do XG. Cara, se tu não ouviu esse álbum, vale a pena ver. São boas músicas, tá? Boas músicas. Tem essas aqui e tem outras também. E aí você vai ter que procurar um pouco aí, beleza? Que eu tô com preguiça de mostrar o caminho certinho. Boas músicas. Smoke é muito bom. Talvez seja o challenge do ano. Ninguém irá tirar o meu direito de ouvir essa música. Eu nunca critiquei ela. Pô, ela é muito legal. Cara, eu amei esse Nenspregs. Desculpa. Tá maluco. Cara, nubladão, né? Várias paradas de chuva ali. Deve estar chovendo legal. Cara, o Ten dança muito, né? Que bizarro isso. Clube bag jeans, não. Pelo amor de Deus, viu, né? Na real, tem vontade de jeans, não. Se você parar pra analisar. Porra, muito forte. Caralho, é um dos Nenspregs mais lindos que eu já vi, velho. Mas também, né? Esse canal é uma tentativa de fazer você conhecer o meu trabalho lá na Twitch. Então fica ligado que a gente se esforça muito pra que você chegue lá. Tamo junto. Tchau, tchau.